Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 116, verso 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Essa pequena, mas poderosa declaração do salmista, nos apresenta três dos muitos atributos morais de Deus, ou seja, aqueles atributos comunicáveis de Deus a todos nós. Ele diz que Deus é justo, compassivo e misericordioso. O que esses atributos significam e o que eles representam para nós? Primeiramente, ele diz que Deus é compassivo. Você sabe o que é ser uma pessoa compassiva? Uma pessoa compassiva é aquela que demonstra compaixão, é alguém que se compadece das outras pessoas, que tem vontade de ajudá-la numa situação de tragédia e de dificuldade. Quando você olha para as características de uma pessoa compassiva, é impossível não enxergar Deus. No Salmo 103, verso 13, Davi escreve, Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E aí ele explica por que Deus se compadece. Ele diz que Deus se compadece porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso é extraordinário. É a grandeza do poder de Deus se curvando diante da insignificância do ser humano. A compaixão de Deus transcende a nossa imaginação. Por isso, não julgue a Deus se porventura ele ainda não respondeu a sua oração, se ainda não aconteceu o que você está esperando há tanto tempo. Digo isso porque Deus é sábio demais para errar e compassivo demais para não lhe oferecer o melhor para a sua vida. É claro que nem sempre o que você pensa ser o melhor, Deus entende dessa maneira. Porém, tudo o que ele faz também é justo. E esse é o segundo atributo que o salmista atribui a Deus no verso de hoje. Você sabe o que significa ser uma pessoa justa? Quando a Bíblia diz que Deus é justo, ela quer dizer que Ele não é parcial e que Ele não faz acepção de pessoas. É isso que vemos ao longo da Bíblia. Eu gosto demais de uma declaração do profeta Zacarias em seu livro, no capítulo 7, verso 10. Ali ele escreve que Deus é contra aqueles que oprimem as viúvas, os órfãos, o estrangeiro, o pobre. E também é contra aquele que maquina em seu coração o mal contra o seu próximo. Também no Salmo 84, verso 14, o salmista escreve que a justiça e a retidão são os fundamentos do trono de Deus. Mas além de tudo isso, o salmista também diz que Ele é misericordioso. Isso quer dizer que Ele sente a sua dor, Ele sente a sua tristeza, a sua angústia, o seu sofrimento. Ele sofre com a sua enfermidade e em momento algum Ele ignora qualquer pedido de ajuda, qualquer súplica, seja qual for a sua necessidade. É por isso que o profeta Jeremias escreve que as misericórdias do Senhor não têm fim e que elas se renovam a cada manhã. Então escute uma coisa, as misericórdias do Senhor se renovarão em sua vida hoje? Acredite nisso. Se Deus é compassivo, se Ele é justo, se Ele é misericordioso, Ele não está distante de você, nem apático às suas necessidades. Ele se preocupa com você e com certeza Ele estenderá a sua mão de graça sobre a sua vida hoje. Então, se você quer a bênção desse Deus, que é compassivo, justo e misericordioso, feche os seus olhos e eu quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, a Tua Palavra nos disse hoje que o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus justo e é um Deus misericordioso. Que maravilhosos são esses atributos que o Senhor comunica a cada um de nós. Então, Pai, coloque sobre nós hoje toda a Tua bondade, toda a Tua justiça e toda a Tua misericórdia. Pai, o Senhor conhece as nossas mais profundas necessidades. O Senhor sabe o que nós estamos precisando, o que está tirando a paz do nosso coração, o que está roubando o nosso sono, o que está, Pai, tirando a nossa tranquilidade para fazer as coisas, o que está, Pai, destruindo os nossos relacionamentos, o que tem colocado ao chão, Pai, a nossa vida profissional. O Senhor sabe de tudo isso? Então, olhe, Pai, para a nossa insignificância e manifeste o Teu grandioso poder sobre a nossa vida. Que nesse dia, Senhor, a gente tenha um dia muito melhor, que a gente tenha um dia com mais esperança, com novas expectativas, que a gente consiga olhar para o horizonte e ver uma luz diante dos nossos olhos, que a gente consiga enxergar a saída para os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos e nos abençoe. Eu coloco a vida de todos aqueles que, nesse momento, estão orando comigo nas Tuas mãos e peço sobre a vida deles, Pai, a Tua compaixão, a Tua justiça e a Tua misericórdia. E eu faço essa oração no nome precioso e sagrado de Cristo Jesus. Amém. Não é maravilhoso saber isso? Que Deus é compassivo, justo e misericordioso? Então, entregue a sua vida hoje nas mãos desse Deus. E Ele, com certeza, vai guiá-lo, vai guiá-la em todos os seus caminhos. Se você foi abençoado, abençoe outros. Compartilhe esse vídeo, diga para os seus amigos se inscreverem em nosso canal e vamos juntos nessa caminhada diária de fé e de esperança. Deixe abaixo também os seus pedidos e, com a graça de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.